Começamos agora o Jogando Videogame Normalmente como Pessoas Comum 66 Eles estão emocionados Mano, olha só isso, pai Olha Que demais, é maluco, pai Tá estralando aqui o canal do U Colecionador, pai Eles estão e não vão parar, mano Bom rapaziada, pra quem não conhece, esse é o quadro Jogando Videogame Normalmente como Pessoas Comuns E nesse quadro eu faço um resumão de quase tudo que aconteceu durante o mês Só que eu não vou conseguir lembrar tudo, mas pega a visão A gente foi na Retrocom 2024, né? Eu tirei foto com 95, 99% de todos os borrachas que vieram tirar foto comigo Ou seja, eu tirei foto de mais de 300 fãs que vieram tirar foto comigo Eu queria agradecer demais esse carinho por todos os borrachas que se encontraram comigo na Retrocom Se você é um desses borrachas, digita Retrocom no comentário, combinado? Mas fala se a apresentação ali não tá muito louca, mano Olha Você é louco, mano do céu, velho Super, super, super Street Fighter 2 The New Challenger está aqui A gente também fez uma passada Deu uma passada lá no evento lá do Jabaquara O evento tá crescendo E a gente encontrei vários borrachas Fiz alguns vídeos aqui do canal Inclusive o vídeo deu bom, hein? O vídeo bombou de visualização na internet E assim, postei meu último vídeo também Da saga do Colecionador em Fortaleza O vídeo tem mais de uma hora Foi uma grande conquista a gente poder ter ido viajar pra Fortaleza Agradeço demais todos os borrachas Membros nível 1, 2 e 3 Apoiadores com Pix Galera que participa da live Mano, foi top A gente conseguiu realizar um sonho E a nossa meta de vida agora É levar a mãe pra passear E conhecer Fortaleza, né? Já foi eu e a cadeira, né, senhor borracha? Agora vai nas tudo, né? Vai eu, a cadeira, a mãe Você quer ir também, senhor borracha? Olha, esse ano foi o... Esse ano, esse mês foi o mês do... De luto do Silvio Santos O Silvio Santos veio a falecer Eu fiz uma das lives especiais aqui O canal de Mega Drive Tinha que fazer a live de Mega Drive E a live bombou nas redes sociais Foi um... Não sei se foi a que mais teve visualização Sei que o nosso canal Bateu aí 200 pessoas simultâneas Na live do Silvio Santos E outra A gente salvou quase na raça É, quase na raça Não foi bem tão na raça assim, né? Borracha, a gente usou a Alexa Pra salvar a show do milhão E o mais engraçado disso tudo Teve pergunta que a Alexa errou Vixe, mano Deu ruim mesmo A Alexa errou a pergunta do show do milhão, mano Mas assim, foi super legal Foi super divertido Né? É... Participou eu, minha mãe, a cadeira A gente desembocou duas lives Show do milhão 1 e 2 E fica... E fica... O meu desespero emocional Que o show do milhão 2 É muito mais difícil Que show do milhão 1 E eu não canso de ver esse hadugue Ali na parede, mano Lembra que eu falei Que eu ia arrumar esse canto? Bom, pois é Algumas coisas já começaram a acontecer Eu vendi algumas coisinhas da coleção Que eu tava precisando desembocar um dinheiro Vendi aquelas caixas da estrela Lembra que eu mostrei Uma das caixas da estrela Na live e tal? Inclusive aqui Referente a live do show do milhão Ainda tá aqui Tudo bonitinho Né, esse aqui não vende não Esse aqui é da coleção Vai ali pra cima Ali pra aquele canto Esse aqui foi uma das aquisições Que eu peguei na feira do rolo É um cabo Um adaptador piratinha Mas o interessante Que ele vem escrito Sega, PC e SNK E eu peguei também Esse controle Fighter Piratinha também Esse aqui eu já tenho Esse na coleção A diferença é que Esse aqui vem escrito Mega na miséria da caixa Colecionador Você comprou um controle Só porque tá escrito Mega na caixa? É, comprei Pega a visão Esse aqui tá escrito Mega na caixa 6B Tá escrito New E aí na parte de trás Sim, essa é a parte de trás Que tá escrito Mega Vou te mostrar outro modelo Ali aquele é da PG Tá escrito Fighter Put Ali em cima E é a mesma coisa Só muda que não tá escrito Mega Ali em cima E eu tenho um outro modelo Que tá escrito 6B Ali em cima E eu tenho um outro modelo Que não tá escrito nada Vixe Bom, esse vídeo é normalmente Então não tem aquele vixe gostoso Ah, eu tenho esse outro modelo Que tem o P de Players Lá em cima E aquele ali Que é da marca Classic Eu tenho esse outro aqui Que é tudo a mesma coisa Eu sei que eu errei o vídeo Mas não dá nada E ele tá escrito MD Na ponta da caixa Sim, todos eles São uma variação do original E aí depois começa As caixas de RF Piratinha Uns nomes diferentes Escrito Modulador Uns RF de procedência Duvidosa Olha esse outro aqui Esse aqui é de Taiwan Ah, vá Tem até um ali no cantinho Que parece que tá de ponta cabeça Mas não tá não Você vê que essa doença Ela varia muito Ela vai diversificando Por quê? Porque tem o Pirata Tem o Pirata do Pirata Tem a edição especial Pirata E aí vem o Pirata Alpha Plus E por aí vai Desbanca mesmo a banca Mas assim, o Super Street Fighter Tá ali esperando a gente Eu sei que todo mês Eu chego aqui Abro a porta Vocês ficaram esperando pra ver, né? Mas vamos tentar mostrar o quarto Não mudou muito Do 66 pro 65, tá gente? A coleção ainda permanece do mesmo jeito A luta contra os cupins Ainda Deu uma diminuída ali Mas tem cupim ainda desembocando Tem coisinha pra arrumar ainda no quarto E assim É... É... Eu ainda tô prometendo arrumar aquilo ali Eu vou conseguir Borracha Se eu falar pra você Que dá pra mim jogar daqui Com o controle, ó Rancando pro lado aqui, ó Vamos pegar o Ryu, ó Quem? Pegamos quem, ó É... Caramba Deixa eu dar um zoom ali pra vocês verem, ó Jogando daqui da janela, mano Aí dá pra abrir mais a janela, né? Ó, eles estão, ó Ó o Hadug E não tem delay, tá, gente? Chamando o Rollis É disso que eu tô falando, pai, ó Rapaz, antigamente eu lutava por uma televisão Agora nós temos um projetor, mano Eu queria agradecer demais o... O Borracha que deu esse projetor de presente Pra quem não viu o... O... O vídeo, tá? Tá ali só... É... Como é que fala? Só clicar no card aí, ó Vamos mostrar lá de baixo Esse mês o canal do colecionador bateu 54 mil inscritos Queria agradecer demais a todos os Borrachas aí, ó Pelos inscritos como deve ser Tivemos aí 330 mil visualizações Esse mês caiu muitas visualizações E tipo assim É... Chega até a preocupar Que tem vídeo aí que a gente postou com muito carinho Que bateu 400 visualizações Tipo, mano Cê é doido O vídeo de Fortaleza, né A parte 1 bateu 27 mil visualizações, mano Deus abençoou E olha que da hora Pra quem tava perguntando como que é, ó A gente tá mostrando o muro ali em cima E olha que da hora O espaço tá vazio aqui embaixo E aí o projetor Ele tá ali junto com o Mega Drive Ferral Essa câmera minha Ela perde resolução Né É... Com baixa iluminação em menos um X Né, mas agora vocês conseguem ver ali, ó Outra avião ali, filho Mas não para, filho Avião aqui, cara Ficou em Batateiro também, mano Agora eu vou acender a luz Só pra vocês verem, né Acendemos a luz aqui Né Aí diminuiu um pouco ali Da claridade e tal Né Mas ainda estamos jogando Né Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou abaixar esse projetor Vou colocar a imagem ali E vocês vão ver melhor E olha só, rapaziada Estamos filmando aqui agora No escuro Vou despausar Chama os olhos Tá batendo, filho Deixou jogar, Lisele Oi, amor Deixou todo por borragem Você é maluco, velho Pra você ver De boa 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 Não é muito bom Ficar na frente, não Por causa da Lâmpada É muito forte Vamos jogar aqui, ó Vamos, Zé Confia, pai Vamos lá O cara pelo Não bate todo Não, filho Não bate todo Não, filho A banca Tá pelando Olha, pai Olha, pai Eles estão E não vão parar, mano Diz que eu tô falando, pai Eu vou acender a luz Um pouco Pra vocês verem Eu sei que o som Tá um pouco alto Mas tipo, mano A noite A resolução É simplesmente perfeita Agora eu vou Vou esperar entrar na tela Vou pausar Pra vocês terem uma noção Olha que bonito, mano E esse nem é edição Com as cores melhoradas, mano Mas tá simplesmente sensacional Vou pausar aqui, ó Agora eu vou acender a luz Porque perde um pouco É... Pra quem tá assim Ao vivo Perde um pouco Na câmera Mostra que perde muito Mas tipo assim Você pode ver assim Pela iluminação Da minha mão E tal Mano, é super de boas A noite é coisa linda Você vê que as cores Elas ficam mais vivas, né Ó Você apaga a cor Ah, a roupa do quem, ó Nossa, ficou muito mais Viva Até o cenário que é verde Fica muito mais verde Né, e uma parede assim A parede é branca A galera falou pra mim Usar uma parede É... Preta Ou cinza Acho que Branca mesmo Também já resolve o problema E tá tudo certo Acho que não tem problema É... Lembrando que Ela... A tela aqui Ela tá esticada Em 2 metros e 17 Que é o tamanho Que eu medi da última vez E não passou muito disso Então... É... Aqui eu tenho uma experiência Muito top, tá ligado Aqui Aqui eu vou falar pra vocês, mano É o Brasil que a gente quer Olha só o logo da SEGA Parece que tá transparente na tela, mano Cê é doido, mano Cê olha pra parede Depois aparece tudo bonitinho, mano Rapaziada Esse foi um mês abençoado Foi um mês assim Que tipo Mano, só tem a agradecer Deu tudo certo Né Agora Comparado ao mês passado Em número de inscritos A gente postou muito short Não ganhou Não tivemos resultado 90% dos shorts Falharam Né Não teve alcance Não teve visualização Não teve inscritos Não teve nada E os vídeos Caiu muitas visualizações Fico muito preocupado Né Eu queria agradecer A todos os membros Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Todos os membros aqui E a galera Que chegou arrebentando Nas lives aqui, ó Obrigado Vamos até mostrar O aqui, ó Aqui o borracha Aqui, ó Tem borracha novo Vivi Que aqui, ó O Neco Roy O Edson Matoso Cadeira Perfeita Israel Melício Cid Veloso Ricardo Ivan O papai O New Tech Gamer O Theo Salve, Theo Deus abençoe mais uma vez Aí, ó Enrique Beira O MR Jones Que inventou a brincadeira Da porta O André Ramos Ali E o Rogério Carvalho Tá lá em cima Ali, ó É Ainda teve uns borracha Lá no espelho Aqui, o Theo O Serginho O DM Ultra Que gastou especial Algumas das lives Aí, mano Você é louco Papai Israel Melício Deus abençoe grandemente A vida de cada um de vocês E acabou de dar bom Aqui, ó No vídeo do Playstation Aqui, ó É, caramba É disso que eu tô falando Playstation que você nunca viu Dá uma olhada nesse vídeo Aqui lá no canal Ó, depois de quatro anos Eu consegui, ó Finalmente colocar três telas Eu tô usando essa Essa aqui Aqui pra cá É, eu tô usando essa terceira tela aqui Pra mim ler os comentários da live ali Gerenciar as lives Agora tá muito melhor Muito mais rápido E, assim Essa pequenininha Eu não vou trocar Né Essa aqui vai chegar a hora certa Eu vou comprar uma televisão maior aqui Porque eu gosto de TV grande E aí, como eu fico sentado aqui Aí, pra visualizar as telas Tem que ser tela grande Fica melhor Mas, assim Tamo caminhando Tá crescendo o canal Eu só tenho a agradecer A todos os borrachas Eu não vou dar muito detalhe aqui Do projetor Mas tá ligado o projetor E o Mega Drive Feihau Já tenho um vídeo explicando sobre ele Só na descrição aqui Desse vídeo Você consegue encontrar os cards Tudo bonitinho, ó E a tela fica ali em mim Né E a tela aparece ali na parede, ó Eu acho muito louco isso, mano E, ô É só você apagar a luz Que dá bom, pai Apagou a luz, ó Ó que maravilha Apesar que, assim Quem 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 tá aqui no ambiente Não percebe, né Mas a câmera Ela tem essa dificuldade De bagarrar, tá vendo Essa minha câmera A noite Ela não consegue Ela não tem uma qualidade boa Né Essa daqui é a câmera frontal Agora, olha a iluminação lá atrás Eu vou borrar E a iluminação vai ficar Top, tá vendo Então tá pegando bem Eu tô na frente da câmera Mas tá aparecendo o fundo Bem melhor que eu Olha a diferença, tá vendo Esse mês aqui Finalizamos o mês de agosto De 2024 Queria agradecer demais A todos os borrachos aí Que tão junto com a gente Obrigado Deus abençoe grandemente E pro mês de setembro Temos o primeiro torneio De Sonic Bash Que vai ser um sucesso Vai ser uma live Já tem data marcada Dia 15 15 De setembro Domingo Primeiro torneio brasileiro De Sonic Bash Aqui no canal do colecionador Mano Tá incrível Mano Tá simplesmente sensacional Não posso dar muito spoiler Mas quem é membro Já vai saber das novidades Tem cento Ah O canal do colecionador Bateu 177 membros Rapaz Falta só cinco membros Novos Pra gente Adicionar mais uma figurinha Aqui na Na Nosso Nosso chat aqui Então Dá essa força pra nós aí Se apoia aí No nosso canal aí Né Considera virar um membro aí Que nós estamos aí Que não tem que ser devagarzinho Pai Deus abençoe grandemente Rapaziada Eu vou ficando por aqui Assistiu esse vídeo inteiro Digita a palavra 66 Porque eu jogando videogame Normalmente com pessoas comuns 66 E agora com projetor Pai Eu lembro que eu comecei lá No quartinho Tal E outra Os cards Tá tudo abaixo aí Eu vou até deixar a primeira edição Do jogando normalmente Porque Esse quadro É 66 meses Depois Do primeiro vídeo Que tá na descrição Então Clica aí E assiste aí Que foram 66 meses aí E Deus vai abençoando Ó Quem não viu o vídeo Colecionado em Fortaleza Clica aí E finalizamos esse mês De junho Não De agosto Né De 2024 Deus abençoe Amém Morracha